Olá meus amores, pra começar a desejar um ótimo dia pra vocês, que o papai do céu abençoe você com um dia abençoado. Meus amores, estou aqui com mais um vídeo, estou aqui com um vídeo com uma pizza de frigideira deliciosa. Fácil de fazer e bem prática, você vai adorar, vai amar. Convido você a assistir esse vídeo até o final pra você ver essa delícia que é. Meus amores, já desde já curte, deixe seu like, meu amor, é uma delícia essa pizza. E a gente vai ensinar pra vocês passo a passo, tá? Vai ficar uma gostosura e vou comer junto com vocês. Meus amores, aqui tá uma xícara de trigo, a gente vai colocar numa bandeja grande, numa tigela grande. Uma xícara de trigo, faz um buraquinho no meio. Meus amores, a gente vai usar uma colherzinha de chá de açúcar, coloca no meinho aqui. Meia colherzinha de chá de sal, coloca no meinho aqui. Aqui, meus amores, tá um ovo grande, a gente vai usar um só, porque é um ovo grande. A gente vai colocar aqui no meio, ó. Mexe, meus amores, pra você não colocar muita água, você mexe o ovo na farinha. Acrescenta, meus amores, mais ou menos 50 ml de água. Vai colocando aos poucos. E mexendo. O fermento a gente põe daqui a pouco. Agora eu tô com a colherzinha de chá, eu vou trocar, pra mim bater, pra ficar uma massa bem maravilhosa. Aqui, ó, a massa tá muito bonita. Olha como que fica, bem cremosa. E a gente vai acrescentar um pouquinho de manteiga, margarina. Mulherzinha de chá de margarina. Essa é a famosa pizza de frigideira, meus amores. Rei de duas pizzas, essa massa, e fica muito gostosa. Fazendo e comendo. Eu tô nesse propósito aí. Eu não tomei café hoje ainda. Agora terminar aqui, eu já vou... Vamos ver a massa como tá. Uma colherzinha de chá de fermento em pó. Rasa, tá, gente? Rasa, viu, meus amores? E agora... Tranca o fermento pra guardar. E começa a mexer, bem mexidinho. Não esquece de bater bem a tua massa, meus amores. Pra ficar maravilhosamente gostosa. Depois que bater, a gente vai deixar a massa descansar mais ou menos... Vamos deixar a massa descansar mais ou menos 10 minutinhos, meus amores. Os anjos, meus amores. Vamos colocar a massa pra descansar mais ou menos 10 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai preparar as coisas pra colocar na pizza. Vamos dar uma organizada nas coisas, né? Organizar a frigideira. É importante você usar uma frigideira antiaderente, meus amores. Que daí ela não vai grudar. Essa massa daqui rende duas pizzas desse tamanho. Isso, aqui já tá o tomate e a gente vai preparar as outras coisas. Vamos colocar milho. Tudo que você gosta, você coloca na pizza. Tudo. Você prepara essa pizza com tudo que você gosta. É a sua pizza de frigideira. Deliciosa, saborosa, suculenta. Estou abrindo o milho pra colocar na pizza. Então, tem um abridor aqui bem prático. E uma torneira ligada aqui. Então, meus amores, eu amo pizza, sabe? A gente vai untar a forma com azeite. Azeite de oliva e extra verde. É só um pouquinho. Aí você pode passar o papel. Mas o azeite, ele deixa a pizza com sabor de ainda mais... Com sabor mais especial, né? Aquele tcham, mais gostoso. Eu amo azeite de oliva. A gente separou os ingredientes pro recheio. Aqui tem presunto, mussarela, orégano, ketchup, molho de tomate. Tomate. Azeitona. Então, tá tudo aqui. Isso, deixar tudo aberto pra gente já ocupar, hein? Ninguém mostra essas partes aí, gente, de abrir as coisas aí. O nosso canal é diferenciado. Então, aqui tá a azeitona, meus amores. Uma azeitona. Eu gosto demais. A Jane não é muito chegada na azeitona, na pizza. Mas eu gosto. Se não tiver azeitona, eu coloco. Eu gosto de orégano. A pizza, pra mim, tem que ter orégano. É? Então, tá aqui. A gente deixou a massa descansar. Enquanto ela descansava, a gente preparou as outras coisas aqui pra colocar. Meus amores, aqui a gente já dividiu no meio, ó. Meia, meia, a gente vai colocar aqui, né, Jane? Na frigideira. A gente vai colocar aqui, meus amores, ó. Parece um bolinho frito, mas não é. Essa pizza de frigideira diz que fica demais, gente. Você vê como que a massa cresce, né? Olha a quantidade de massa que tem. Já tá bom. Agora vamos esparramar, meus amores. Vai girando, pra ficar redonda. A gente vai acender o fogo e colocar ela e tampar, meus amores. Depois que ela estiver quase assada, você vai virar ela e colocar os recheios em cima. É profissional, ó. Tô profissional na pizza, meus amores. Você sabia que eu tenho um curso de panificação de pizza? Não dessa. Dessa eu nunca fiz. Fiz um curso de panificação até no canal nosso. Tem uns três vídeos de pizza caseira, deliciosa, saborosa. Exatamente. No canal. A gente sempre tá fazendo pizza. A gente coloca várias receitas. Nosso vídeo, nossos vídeos tem vários conteúdos, né, gente? Vou colocar no fogo. Estampar, meus amores, pra com vapor ela cozinha mais rápido. Uhum. Tô perdendo os dois lados. Eita, quase que eu mandei pro chão. Essa é a famosa pizza de frigideira. Vamos ver como é que fica, pessoal. Tô ansiosa pra comer. Hoje eu não comi nada. Deixei fazer igual a Jamie. Segurei a barriga pra comer pizza. Então vocês vão experimentar junto com a gente. Isso. Vocês vão experimentar junto com a gente. Vocês vão ver como que fica deliciosa essa pizza. É maravilhosa, meus amores. Fica suculenta, gostosa, crocante. Isso. Não esquece de ficar ligadinha e assistir o vídeo até o final pra ver como que ficou essa delícia. Minha boca tá enchendo d'água já. Nossa. E não esquece do like. Isso. Não esquece de clicar gostei aí. Deixar seu like, meus amores. E compartilhar o vídeo com os amigos. Parente, irmão, colega. Meus amores, não esquece de colocar no fogo baixo, meus amores. Por quê? É muito rápido. Olha. Como que já tá? Tá quase assada. Olha, depois que você coloca pra assada, em 5 minutos, você termina a tua pizza. 5 a 10 minutos. Meus amores, é muito prático. Você que quer fazer uma pizza pra alguém que chegou em casa, uma surpresa deliciosa. E você vai receber todos os elogios com essa delícia. Ó. Pode. Olha. Olha isso, gente. Meu Deus. Gente, olha. Ó. Nossa, ficou maravilhosa. A gente já pode rechear. A gente vai, desligou o fogo, nós vamos rechear ela. Depois nós vamos colocar de novo no forno. Eita, eu dou a lista. No forno não, no fogão. Pô, meu Deus. Eu tô tão feliz. Que tá gostoso. Não coloca muito ketchup não, que fica muito enjoativo. Vamos colocar um pouquinho de ketchup. Eu não gosto muito não. Um pouquinho de massa de tomate. Por quê? Pra quebrar um pouco o doce do ketchup. Aí você acrescenta um pouquinho de massa de tomate. Vocês já fizeram assim, gente? Eu uso o elefante, porque o elefante é mais grosso, assim. É uma tomate mais gostosa. Mas você usa o que você achar melhor. Tem um molho de tomate. Tem um molho de tomate específico pra pizza, né, Jane? Sim, tem um molho de tomate específico pra pizza. Eu não sou muito chegada em molho de tomate, não. Eu gosto de molho. Minha mãe colocando aí, eu já fico... Eu gosto. A Jane não gosta muito, não. Não gosto muito de molho. Eu faço um... Agora, vamos colocar o milho. Lembrando vocês, meus amores, eu faço a pizza do jeito que eu gosto. A Jane, ela não gosta muito. Eu já ia colocar menos molho. Menos molho. É. Então, eu faço do jeito que eu gosto. Meus amores, que delícia que fica. Que facinho, Jane. Rapidinho, né? Se você colocar água morna na hora que você tá preparando, você pode já fazer ela já em seguida. Minha mãe gosta de presunto, hein? Gosto de presunto. Mas é pra ver se deixa pra outra pizza, viu? Isso, meu amor. Pode deixar. A Jane tá preocupada com a outra, porque ela acha assim, uma minha, outra da mãe. Eita delícia. Olha, gente. Só precisa tirar uma foto, mãe. Agora, meus amores, vamos acrescentar mussarela. Olha, gente. Tá bem grossa a mussarela. Olha. Bem grossa. Vamos colocar um no meio. É, podia ter picado, porque tá grossa, né? Mas é bom bastante mussarela, mãe. Não. Vamos cortar? Vai ficar melhor cortada. Meus amores, a gente resolveu cortar a mussarela em pedaços bem pequenos pra colocar por cima. Olha. Aí a gente vai colocar por cima. Não vamos deixar cair nas beiradas. Por quê? Senão vai queimar, né, meus amores? Porque essa aqui é uma pizza de frigideira. Então tem que colocar cuidado com as beiradinhas. Joga tudo em cima. Aí já tá bom de queijo. Vamos empurrar. Eu amo tomate na pizza. Eu acho que ele fica suculento. Tomate na pizza, ele fica suculento. Fica gostosa, né, Jane? Uhum. Então eu vou cortar no meio, porque é pra fazer bem bonitinho aqui, Xana. Pro pessoal do canal ver a delícia. Olha aí. Você corta o tomate no meio, meus amores. E faz tipo uma flor aqui, ó. Olha. De lado, assim, ó. Olha. Que gostoso. Olha. Que linda que tá. Vamos ligar o fogão de novo. Abaixar o fogo. No mínimo. No mínimo. E tampar a panela. Olha a pizza aí, meus amores. Que delícia. Já tá pronto aqui, meus amores. Essa delícia já tá pronta. Se você usar uma frigideira de alumínio batido, é melhor. Uma frigideira grossa. Que daí não queima por baixo. E leva mais tempo pra aquecendo o queijo. Pra ficar bem derretidinho. Então a frigideira muito fina não é muito aconselhada, não. Pra fazer a pizza de frigideira. E o fogo baixo, né? Depois que você coloca os ingredientes, você vai ter que colocar no fogo baixo. A pizza depois de assada, a gente o que que fez? Colocou um prato de alumínio dentro da frigideira. Um prato de alumínio batido dentro da frigideira. Porque já tava assada, ó. E tava levando tempo pra derreter o queijo. Aí a gente teve essa ideia, meus amores. Frigideira. Forfa, grossa. Não precisa ponhar esse prato. Igual a gente ponhou. É porque essa aqui é muito fina. Meus amores, rende duas receitas. Então a gente já tá preparando outra aqui. Olha que gostoso. É uma delícia me esparramar aqui, ó. É, gente. Uma dica pra vocês. A gente sempre faz e sempre fala pra vocês qual é o melhor método que você pode utilizar. Deixa um pouquinho grossa a massa. Não afina muito. Usa uma frigideira grossa e deixa a massa um pouquinho grossa. É isso. Aqui, meus amores. A gente vai tirar uma que já tá pronta e vai colocar essa outra. Ó, meus amores. Olha. Vamos ver que delícia, ó. Deslizou no prato. Tira a foto aí. Gostosa que ficou, meus amores. Olha que delícia. Vamos cortar? Metade de cada, hein? Isso. Pode deixar. Sem roubos. Ui, eu esqueci a azeitona. Ai, mãe. Então, meus amores, coloca um pedacinho de azeitona. Pra ficar maravilhosa. Mas gelada, mãe. Eu prefiro sem azeitona. Pra mim, azeitona não tem nem... Eu gosto da azeitona. A outra, quando a gente vai tá mais completa, a gente filma pra vocês, gente. Porque a gente esqueceu a azeitona. Tava lá no final da mesa. Por que que tava no final da mesa? Eu gosto da azeitona. A Jane não gosta muito. Por isso que ela não lembrou. Mas você também não lembrou. Meus amores, esse galo que tá cantando bonito aí é meu galo. É lindo ele. Maravilhoso. Aí, meus amores, ó. Rende três, quatro pedaços. Pequeno. É claro. E você senta e come os quatro. Bem gostoso. A Jane pega o suco lá. Gente do céu. Tá maravilhoso. Muito gostoso. Hum. Eu divino, gente. Pensa numa gostosura que tá. Eu recomendo. A Jane jogou uma oréga por cima. Ficou com gosto de pizza mesmo. Orégano, né? Orégano. Muito boa. Você vai experimentar não, Jane? Vou experimentar. Nós gostamos tanto que minha mãe já tá colocando outra massa pra descansar aqui, ó, gente. É. Tá fazendo tudo na rapidez. E essa daqui, gente, que fui eu que recheei. A meu gosto. Eu que recheei ela. E agora eu vou colocar ela pra assar. Vou colocar o orégano e colocar ela pra assar. Olha, gente, a minha ficou meio altinha, hein? Minha. Nossa, minha filha. Que você comeu a minha junto comigo. Não. Minha que foi eu que recheei. Ah. Se explica. Mas ficou alta, hein, Chá? Vamos colocar no fogo baixo aqui, meus amores. Enquanto eu tô preparando outra. A Jane já recheou essa que a gente tinha feito junto. Vamos tampar. Ó, gente. Tá fazendo aqui a minha. E eu falo minha porque fui eu que recheei, gente. Do jeito que eu gosto. Bastante tomate. Não tanto molho, presunto, mussarela. A gente fez mais duas. E a gente vai deixar pra esquentar mais tarde. Quando os dias seus chegarem. E duas a gente vai comer. Eu e a Jane. Então, meus amores. Vocês têm essa... Ó, essa massa de baixo aqui, ó. Vocês esquentou ela. Virou ela. Encheu de ingrediente. Tá pronta? Pode guardar pra assar mais tarde. Né, Jane? Olha que delícia, pessoal. Bem gostosa. Olha, meus amores. A massa aqui já tá pronta. A gente vai fazer a primeira. Primeira não. É a terceira já. A primeira da segunda remessa. Né? Uhum. Vamos esparramar. Pra colocar pra assar. E aqui eu já vou tirar essa daqui, gente. Ó, nossa segunda pizza. Tá quase pronta. Aí a gente tá no tira um, põe o outro. Ou melhor, não precisava nem ter acendido o fogo. Porque tem outro fogo aqui. Aham. Aí, meus amores. Olha que linda. Vai tirar foto também? Ficou assim, gente. Vamos comer a segunda pizza agora. Vou cortar. Vou comer. Vamos já cortar. Olha que gostoso, papai. Por que que a maior parte tá do seu lado? Não, cortar certinho. O negócio tem umas reviradas, mas ele já voltou. Meus amores, tá imposto. Esse lado é meu. Tá vendo, meus amores? Como é que é? Estou aqui em casa. Meus amores, o resultado da pizza de frigideira. Olha aqui. Que delícia que ficou, meus amores. Nós comeu duas. A Jane comeu uma inteira. Eu comi uma. Eu recomendo pra você fazer essa deliciosa pizza de frigideira. Muito gostosa, pessoal. Prática. Fácil. Rápida. E bem econômica, pessoal. Muito deliciosa. Bem suculenta. Tá aqui, ó. Nós comeu duas. Ainda tem duas aqui. Ficou maravilhosa. Bem suculenta. Deliciosa. Amei. É a primeira vez que eu faço. E vou continuar fazendo. Porque gostei demais. E recomendo pra você fazer com as suas queridas. Crianças, seu esposo, tua família, você mesmo comer gostoso. Desde já, já estou com saudade. Praticando essas delícias com vocês aqui. Se inscreva no canal ainda, quem não é inscrito. Deixa o like aí, meus amores. Não esquece. É muito importante que você deixe o seu like. Que você deixe um comentário falando sobre essa pizza deliciosa, meus amores. Que você fazer. Você deixe um comentário falando aí. Que você amou. Que você gostou. Que ficou suculenta, deliciosa, igual a nossa. Não esquece aí, meus amores. Compartilhar os vídeos. Passar pra amigo, parente, irmão, colega. Ajudar a gente a crescer. Que a gente precisa muito do teu carinho, viu? E você que já é inscrito, continua firme. Porque vai ter muitas novidades pra vocês. E quem não é inscrito ainda, não se esqueça. De se inscrever no canal. E ativar o sininho. Ativar o sininho pra você receber notificação. Quando o vídeo entrar, você vai saber das receitas que entrou. Das novidades que aconteceu na nossa vida. Que a nossa vida sempre tem novidade. E lá no Instagram você pode marcar a gente. Você pode postar a sua pizza lá e marcar a gente. Que a gente reposta. Não esquece de me seguir no Instagram, meus amores. Arroba Sueli Luz que brilha. É, arroba Sueli Luz que brilha. Me segue lá no Instagram. E marca aí a pizza aí. Deixa um like. Lá também. Lá também.